Oi... Casa... E aí, mano, tô de volta nessa obra de arte que tá sendo a DLC do Elden. Se uma DLC pudesse ganhar a Goti, essa daqui seria a minha escolha, mano. Tá insano demais. Hoje eu tô com uma build que eu tava bem ansioso pra testar, que é da nova classe de armas. As katanas grandes, que são basicamente uma Odashi, né? Essa daqui tá muito da hora, estiloso pra cacete, um moveset insano. E cada golpe que você dá, você fica numa posição full anime, né? Como vocês podem ver, meu boneco tá meio que no estilo Ronin, né? Ou Ronin, não sei, cada... Às vezes eu vejo alguém falando de um jeito, mas eu acho que é Ronin, né? Se fala. Ele é basicamente um Ronin da Folha Seca, né? Ele tem habilidades de vento, que são as minhas skills favoritas do jogo, basicamente. Eu acho que só perde prazo de gravidade. Mas no geral, isso daqui acaba ficando muito versátil. Você tem ataque em área, ataque de longe, ataque que quebra postura e skill evasiva e tudo mais. Aí tem a katana grande do Caçador de Dragão, que eu só vi o efeito dela em um sebo. Ele já tinha no jogo base, né? Que é o sebo da ferida de dragão. Aí ele tem esse efeito, assim, meio que um fogo rosa, né? Aí dá mais dano em dragão. Então, aí a skill dessa espada aqui, dessa katana, ela tem esse mesmo efeito. Aí eu coloquei umas lanças aqui também, com habilidade de vento. Porque o samurai não usa só katana, né? Ele usa a lança também. E essa daqui só dá pra colocar nesse tipo de arma perfurante, basicamente. Que é o ataque da tormenta, né? Que é uma skill muito boa, né? Aí fora isso, tem as artes da Folha Seca. Esse daqui parece mod, sabe? Tipo, não parece que é real essa parada aqui, velho. Você poder jogar com artes marciais, não sou os light. Tô bem ansioso pra testar essa classe, porque é muito estiloso, cara. Tô muito feliz de estar jogando essa DLC, tá insano. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí. Se tu tá curtindo os vídeos, deixa o like, mostra aí, comenta que você tá gostando. Assim, incentiva mais ainda, eu conseguir fazer vídeos com mais frequência. E nem sei como que é o mundo lá fora a mais, de tanto que eu tô jogando essa DLC. Mas tá muito legal, velho. E nem sei como que é que eu tô jogando. Um louco. Muito forte isso daqui, velho. No último vídeo eu tinha matado o Mesmer umas 50 vezes. Na moral, eu matei o Mesmer 3 vezes no último vídeo. Depois eu terminei. Egitei de boinha, voltei o backup, fiquei lutando contra ele mais um bom tempo. Foi o melhor boss pra mim até agora. Aí falta explorar aqui, eu não sei muito bem pra onde eu vou. Mas eu sei que nesse vídeo ainda, eu vou ir pra cá. Eu liberei essa fogueira, eu acho que no primeiro ou segundo vídeo. Vocês ficaram falando, faz ali, faz ali, faz ali. Tem uma sequência muito da hora, tem um monte de dragão e tudo mais. Tem um NPC legal. Então eu vou tentar fazer isso daqui nesse vídeo ainda. Mas talvez eu explore mais alguns outros lugares, tá? Do nada um monte de mosquito aqui. Eu acho meio injusto esse dano aqui, dá. Se eu tô usando uma espada, dá o dano de uma. Se eu tô usando uma em cada mão, dá o dano literalmente de duas. Sabe, de vez, aumentar um pouquinho só, não. É muito mais forte. Você dá um hit nesse cara aqui, ó. Dá metade da vida dele. Agora se eu pegar aí nesse daqui e dá um hit com as duas. Ó lá. Literalmente a metade do dano é mais um. Meu caramba, esses mosquitos. Que isso? Eu tô sendo fritado simplesmente. Sai! O que que fez mal pra vocês, mano? Eu não fiz nada. Sai de mim! Que isso? Calma aí que agora eu vou voltar com o sangue nos olhos. Aí. Toma, cachoeira que dá pra passar por dentro. Aí esses bichos... Esses bichos são doídos. Um corte de vaca é muito bom, mano. Um cachorro aqui. E aí, cachorro? Quase que eu dei um hit neles sem querer. Olha essa ambientação. Que bagulho louco. Descer na cachoeira. Aí, boa. Nossa, esse livro de receita é muito bom, mano. Tô vendo que não tá dando pra mirar no bagulho. Aí a gente chegou num lugar diferente. Esse chapéuzinho é muito style, né? Esse set todo ficou um style do cacete, na real. O cara parou aqui e ficou só observando, mano. Aí vai chegar outra pessoa e vai ver eu fazendo a mesma coisa, né? Ó, tem um potinho bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele. Ó. Nice. É, chegamos em outro lugar. Deixa eu ver aqui aquele item. Um sino. Boa. Muito louco assim nas florestas, pá. Com essas lápides, né? Eu gostei muito desse design das lápides. Olha o tamanho do bode. Olha, tem um gigantão lá no fundo. Eu matei dois desses aí. E cada um deles dropa algum item. Eles estão igual as árvores, as térvores, né? É igual. É igual é de quebrar, né? Ó o bode como vai. Eita, cacete. Foi isso que ele ia vir. Ele tá querendo vir. Tá muito rápido, mano. Ah, cheguei nessa área. Que bagulho lindo, né? Cara, tudo coberto por flores, assim. Foi uma área que eu olhei no trailer e já despertou logo. Nossa, ainda tá escurecendo. Vai ficar mais linda ainda. Que isso. Que que é isso, mano. Eu vou voltar pra matar o gigante ali rapidão. Aí depois eu venho pra cá. Tá vindo fogo até legado na minha cabeça, não tá? Meu Deus. Putz. Vai demorar só um pouco. Vai demorar só um pouquinho. Meu amigo. Eu tenho vida infinita, simplesmente. Cinco mil anos depois. Doideira, bicho. Deve ter um jeito mais fácil de matar esses gigantes. Talvez seja com os potes grandes, né? Teve um que eu taquei um potão na cabeça dele e ele viveu. Então, se passa pra tacar algum pote de gelo, alguma coisa assim, deve dar pra... Mas aqui, como que eu vou tacar um pote, né? Na altura dele, assim, de tacar um pote? Será que dá? Acho que não dá não, mano. Eita, logo um dragãozão. Tá, agora é uma boa chance pra testar a katana aqui, anti-dragão. Tentar colocar o ícone de Godfrey também. Assim eu dou mais dano no ataque carregado, né? Já que tem que carregar ela mesmo. Nossa! Meu Deus! É, realmente dá bom dano. Caraca, que esterzão, velho. Tá, beleza. Vou ficar pris na razão. Meu Deus! Meu Deus! Tá soltando um nuke, velho. Vou tentar colocar o corte de vácuo aqui pra ver a diferença. É, também dá bastante dano, só que o anti-dragão dá bem mais, né? Aí, boa. Eita, olha o tanto de caveira. Mano, esses bichinhos aqui são pura brisa, né? Um bichinho dando joinha, cara. Simplesmente um bichinho dando joinha. E é isso. Essa área aqui tá pro cinema, simplesmente. Ó. Que vista. Que vista absurda, velho. Essa daqui deve ser a terra natal desses bichinhos, né? Muito. Ai, ai, ai. Às vezes eles ficam bravos, mas não tem como ficar bravos com eles, não. Aí. Mapa encontrado. É, eu passei por aqui. Eu achei que isso daqui ia ser uma área diferente, mano. Porque tava vermelha no mapa, né? Só que não é vermelho. Tem alguma coisa lá pro fundo. Tem ligação essa área aqui. Ó, tem um dragão ali. Que isso, parece uns... Nossa, uns minhocão. Essa daqui, essa daqui, então é aquela fogueira, né? Nossa, esse mapa é gigante, velho. Ah, então eu acabei liberando o mapa dessa parte aqui. Eu tava pensando que o mapa dessa parte ia ser esse daqui. É, vamos continuar explorando, então. Nossa. Fecha o mapa. Eu esqueci por um momento que eu tava nesse lugar aqui. Ah, tem mais uma cruz aqui. Nice. Ó, tem logo um dragãozão ali mesmo. Uh, louco, louco. Quase matou o cavalo. Nice. Livro de receita. Sempre bom. E eu uso muito consumível, cara. Inclusive, eu lembro de fazer mais perfume aqui. Tenho usado bastante deles. Esse daqui, basicamente, é aquele buffzinho do Elixir. Só que também buff o ataque, né? Aí... Ele nega o primeiro hit, né? Aí a bolha estoura e ele acaba. É basicamente isso. Ah, aquelas paradas são dedos. Esse daqui são aqueles bichos que apareciam no trailer, né? Que dão uma sugada. Tomar cuidado pra não levar a grebe dele. Na real, eu podia testar, né? Deixar um em pegar. Só pra ver a animação. Ele não tá querendo me pegar, não. Aí. Nossa, que feitiço interessante aí. Não, vai pegar. Aí ficou um barulho. Ah, pelo menos o outro morreu. Uh, o Headshot. Ah, o Headshot dá um dano do cacete. Tá, aqui aparentemente não tem nada. Procurei bastante. Deve ser alguma side quest, alguma coisa que acontece depois. Ou algum evento, não sei. Eu não sei. Mas por enquanto eu não achei nada. Boa. Mais um livro de receita. Ah, tem uma passagem pra lá. Essa daqui é a ilhazinha que eu tinha visto no mapa, eu acho. É isso mesmo. Caraca, que isso, velho? Mano. Mano. Do nada o bicho virou ninja, cara. Que isso. Eu pensei que era um mobzinho. Calma aí. Nossa, ele vai me alcançar, né? Putz. Ai, ele ferrou, hein? Uou. Que delicinha esse daqui, hein? Muito apelão, né? É um susto do cacete. Um bichinho... Mano, um bichinho normal começou a dar um teleporte. Ó, espada dos espíritos. Teus amigos estão esquentadinhos ali atrás, hein? Toma cuidado. Hoje não é um bom dia pra eles. Nossa, muito quebrada essa espada aqui. Ó, boa. Fragmento. Fragmento. Espada estrelada. Peguei duas espadas aqui, né? Espíritos e espada estrelada. 21 e 16 de inteligência, né? As duas. Nossa. Uma daguinha. Ó, virgem. Ah, espada do anãozinho, né? Quanto que precisa? 21 de inteligência. É muita coisa. Eu sou um homem burro. E não tenho inteligência. Eu não tô carregando os talismãs aqui, né? Senão dá pra testar, até. Ai, caraca. Ah, beleza. Parecia que você ia ser mais fundo, né? Ficar um pouco pra lança. Não cheguei a usar muito, né? É que, né? Eu quero usar as katanas, que são novas. A lança é nova também, né? Tá engraçado poder usar o cavalo aqui dentro. Mola abrir então, assim. Um túnel, uma caverna, né? Ó, o dragãozão lá atrás. Mas eu acho que não tem acesso, né? Tá, tem uma entradinha aqui. Vamos ver o que tem. Mausoléu anônimo do sul. É, vai ter boss aqui, né? Putz, passei o bagulho errado. Não tá vendo. Hum, com o que que eu luto, hein? Tem a lança. Katana. Acho que eu vou ficar com uma katana só. Calma. Esse daqui. Bora. Deixar a vida cheia assim, um buff. Tá, tá, tanque. Tô louco. Esses movimentos aí. Nossa, que agressivo. Tô louco. Tá, beleza. Tá, beleza. Levanta aqui, hein, gordo. Oh, ganhou o setzinho dela. Será que eu fico bonito, mano? Lindo. Na moral, né? Pior que esse chapeuzinho deixa tudo estiloso, né? Até o de vestido ficar top demais. Ah, eu ia mexer com o style. Ah, eu cheguei do outro lado. É. Caraca, eu nem percebi que eu tava passando pro outro lado. Tá, pra cá eu não achei mais nada. Então, acho que eu vou teleportar pra cá. E continuar a parte que vocês estavam pedindo pra cacete, né? Todo vídeo, em geral, tá pedindo. Então, deve ter alguma coisa muito da hora pra cá, né? Eu tinha chegado aqui. Acho que foi o primeiro ou o segundo vídeo que eu fiz. Da DLC. E eu cheguei aqui e voltei, né? Se vai ser uma área de dragão, acho que é bom ficar com a lâmina anti-dragão mesmo. Na real, eu vou usar duas em cada mão mesmo. Se chegar algum dragão muito forte, eu troco pra essa, né? Na real. Bail. Olha o horror encarnada. Mais uma vez. Encontro diante de... Ah, aquele carinha que tava deitado, né? O maluco tava gemendo pra cacete. A dor. A dor insuportável. Ah, isso tudo de dragão vai ser embaçado. Ah, eles não tão vivos, não. Será que é um cemitério de dragão, então? Ah, não. Aquele ali tá bem vivo. Vamos ver qual que é dele. Ah, dá pra usar isso daqui, né? Apesar que o corte de vácuo, ele não passa os status. Ups, aí é fogo. Nossa, já vai começar atacando. Cara, desse jeito vai ser meio difícil. É só um dragão normal. Ah, aquela paradinha lá. Uh, interessante. Dá pra equipar? Ou já gastei? Não, né? Muito louco, hein? É um bagulho a mais. Fazer uma buildzinha de fogo e já dá pra colocar ele. Engraçado que a coloração das coisas... As texturas... Não sei explicar muito bem. Mas não parece nem Elden, sabe? É bizarro, mano. Acho que eu vou dar uma olhada nessa passagem aqui. Essa é a área que eu tava. E aqui é o dragãozão, né? Deixa eu ver a passagem como que é. Quer dizer, não sei se é pra aqui também. Aqui eu acho que eu vou continuar indo pra lá, né? Nossa, eu lembro do tempo que eu fiquei jogando Dark Souls 3, mano. Eu sei internet, tá ligado? Um ano inteiro jogando Dark Souls 3 e descobrindo o bagulho. Aí depois de mó tempão eu descobro o Pico dos Dragões, hein? Nossa, que alegria, cara. Uma área inteira nova, todinha ali pra eu explorar. Mó diferentona, mó sol. O Pico dos Dragões era insano demais, cara. Oxi. Calma, eu não pensei isso daqui? Você queria uma estátua, mano? Só deixa eu ver se eu acho aquela parada. Onde que era? É esse dragão aqui que aparece no mapa, né? É, eu acho que dá pra passar daqui pra lá, né? Se eu ativar algum boss aqui eu vou ficar triste, tá? Porque eu deixei o NPC pra trás. Vou acabar escorregando aqui, mano. Eu tô procurando... Tô procurando a morte, mano. Aí provavelmente eu ia descer, né? Descer pra lá só pra pegar o mapa e voltar pra cá. Caraca, mas esse dragão tá maior ainda que o Greyow lá, mano. Acho que é Greyow, né? Greyow. Eu não lembro se é esse nome mesmo, devo estar falando errado. É, grande altar da comunhão do dragão. Deixa eu ver qual que era esse NPC aqui. Ai, ele fala mesmo? Que isso? Sim, como deveria ser. Agora, procura o dragão. Aí você vai encontrar o Bale. O antigo e o vilão de todos os dragões. Benção de dragão anciano. Bale e o vilão de todos os dragões. Em um tempo de... ...e o vilão de todos os dragões. Puts, era diálogo novo e eu saí esquipando tudo, mano. Deixa eu ver quem é Bale. A time long pass, Bale turned upon the dragon lord. The foul traitor assailed our master and inflicted a grievous wound, only to make a hasty retreat, becoming a sworn enemy of the group. Since that day, Bale and his bloodline, the drakes, have served as sacrifices for dragon communion, lamb bound warrior. Oh, Placido Sax. Oh, Placido Sax. O que deve ser feito. Zeke communion. Placido Sax. Sabe seu apetite limitado. Eu acho que é ele. Tenho quase certeza. Agora, eu não consigo lembrar de cabeça o nome de coisas. Se for isso mesmo, nossa, só explicou a lore do jogo base agora. O que aconteceu com o Placido Sax. Porque antes eu não tinha escutado o nome desse Bale em lugar nenhum. Em nome engraçado para um dragão, né? Bale. Tipo, caraca. Eu gritei em nome de jogador de futebol americano, sabe? Cara, que vibe. Que vibe, mano. Cada área consegue ter a sua própria atmosfera muito bem definida, sabe? Se olha assim, se você bate a cara, você já sabe, ele tá no pico dos dragões lá. Cada área é bem distinta, mano. Tem que tomar cuidado porque o jeito que tá indo aqui provavelmente vai ter um buraquinho, né? Pra cair. Só pra quebrar a vibe. Olha as árvores balançando. Cara, o Elden tinha isso de árvore balançar? É que não tinha muita floresta, né? Na real. Ah, tinha sim, tinha sim. Lá em Ingrave elas já faziam isso, né? Ela fica dançando, né? Mas é sério, mano. Isso daqui não parece Elden, não. É engraçado que parece que o gráfico tá até melhor, mano. É a direção de arte, né? Basicamente. Caraco. O clima tá ficando tenso, né? Olha o dragão que tá lutando, mano. Olha o dragão que tá lutando, mano. Muito topo. Muito topo. Muito topo. Pô, mas eles estão lutando assim e eu já estou olhando, ó, tem um pigmeu ali, vamos pegar ele primeiro, assim. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Caraca, velho. Que doideira, mano. Que... Nossa. Que vibe, cara. Livro de receita. Boa. Esse chuva é normal com água. É pros fracos, velho. O bagulho é chover é raio. Literalmente no chão. Ó, coração de rocha. Transforma a aparência humana na de um dragão ancião e melhores encantamentos... Nó. Nem ferrando. Os caras colocaram, finalmente, mano. A transformação em dragão que tem em todos os souls. Cada souls tem uma transformação mais engraçada do que a outra, mano. Acho que a Dark Souls 3 é muito, muito, muito magricelinha, velho. Do DS3. Nem ferrando que colocaram no Eldritch. Por isso que não tinha no jogo base, né? Os caras já estão esperando. É delicioso. O cara que tá muito perigoso aqui. E aí, mais uma fogueira. Hum. Não pode ir com cavalo, então tá ligado, né? Cadê o summon do cara? Ele não falou pra eu summonar ele? Será que eu tenho havido algum... Será que eu tenho que olhar no inventário, alguma coisa? Nossa, olha o dragãozinho. Cadê o summon do cara? Cadê o summon dele? Ah, tá aqui. Curse você, Bale! Caraca, velho! Olha o Bale aí. Bale! Bale! É simplesmente o melhor NPC, mano. Não tem como, cara. Que maluco, Top. Não tem como, cara. Egon! O inferno fez com fete. Ufff... 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 Out of a scale you might be, foul dragon. But I will riddle with holes your rotten hind. With a hail of harpoons! With every last drop of my being! Ufff... Ufff... G- Rick Golan Rick Gereem Rick Gereem Rick Gereem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.